Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje a gente vai continuar a leitura do livro da Grande Depressão Americana do Rothbard. A verdade é que eu acabei de gravar uma leitura, eu achei que não ficou boa, eu achei que ficou muito extensa, eu peguei partes muito ruins. E eu decidi refazer a leitura dando um pouco menos de detalhamento, eu acho que vai ser um pouco melhor assim. Então eu vou ler poucos capítulos e vou fazer alguns saltos bem grandes. Então tem toda, nesse capítulo tem duas principais visualizações. O Rothbard mostra para a gente como são feitos, como é feita a inflação e depois ele fala politicamente como é que ela foi justificada. Essas duas partes, eu vou pular, elas são muito grandes, elas são praticamente o núcleo desse capítulo, mas os entornos mostram para a gente mais ou menos o que aconteceu. É isso que eu vou tratar. Eu vou pular elas porque elas são leituras realmente muito longas. Não vai ser muito praticável se eu fizer elas aqui. Então eu recomendo que vocês façam a leitura desses capítulos até a chegada de amanhã, onde vai ter o próximo vídeo, que já vai estar tratando da crise, já vai estar falando da depressão. Então, para quem está com o livro aí, eu estou na página 117, é o primeiro capítulo da segunda parte, chamada de O Boom Inflacionário de 1921 a 1929, Os Fatores Inflacionários. A maioria dos autores que tratam da depressão de 1929 comete o mesmo erro grave que aflige os estudos econômicos em geral, o uso de estatísticas históricas para testar a validade da teoria econômica. Tentamos mostrar que essa metodologia é radicalmente defeituosa quando se trata de ciência econômica, e que teorias só podem ser confirmadas ou refutadas em bases anteriores. Os fatos empíricos entram na teoria, mas apenas no nível de axiomas básicos, e sem qualquer relação com os fatos históricos e estatísticos usados pelos economistas contemporâneos. O leitor terá de procurar em outras obras, principalmente nas de Mises, de Hayek e de Robbins, um desenvolvimento e uma defesa dessa epistemologia. Aqui basta dizer que as estatísticas nada podem provar, porque elas refletem a operação de diversas forças causais. Por exemplo, refutar a teoria austríaca de que o boom começa porque as taxas de juros podem não ter sido reduzidas num certo caso, equivale a errar o alvo. Isso simplesmente significa que outras forças, talvez um aumento no risco, talvez a expectativa de um aumento de preços, foram fortes o bastante para elevar as taxas de juros. Mas a análise austríaca do ciclo econômico continua a operar independentemente dos efeitos de outras forças. O que é importante é que as taxas de juros são mais baixas do que teriam sido sem a expansão do crédito. Da análise teórica, sabemos que esse é o efeito de toda a expansão de crédito bancário. Mas estatisticamente, nada podemos fazer. Não podemos usar as estatísticas para estimar qual teria sido a taxa de juros. As estatísticas só podem registrar acontecimentos passados. Elas não têm como descrever acontecimentos possíveis, mas não realizados. Analogamente, a designação da década de 1920 como período de boom inflacionário pode perturbar aqueles que julgam que veem a inflação como um aumento de preços. Os preços geralmente permaneceram estáveis e chegaram até a cair um pouco durante aquele período. Mas temos de atentar para o fato de que havia duas grandes forças agindo sobre os preços durante a década de 1920. A inflação monetária, que levou os preços para cima e o aumento da produtividade, que diminuiu custos e preços. Numa sociedade em que há um livre mercado puro, o crescimento da produtividade aumentará a oferta de bens e reduzirá os preços e os custos, disseminando os frutos de um padrão de vida mais elevado a todos os consumidores. Mas essa tendência foi contrabalançada pela inflação monetária, que serviu para estabilizar os preços. Essa estabilização era e é um objetivo desejado por muitos, mas ela A impediu que os frutos de um padrão de vida mais elevado fossem disseminados tão amplamente quanto seriam num livre mercado. E B Geraram o boom e a depressão do ciclo de negócios. Afinal, um traço distintivo do boom inflacionário é que os preços são mais altos do que seriam num mercado livre e desimpedido. Mais uma vez, as estatísticas não conseguem descobrir os processos causais em funcionamento. Se estivéssemos escrevendo uma história econômica do período que vai de 1921 a 1923, teríamos de tentar isolar e explicar todos os feixes causais do tecido de estatísticas e dos demais acontecimentos históricos. Por exemplo, analisaríamos diversos preços a fim de identificar os efeitos da expansão do crédito de um lado e do aumento da produtividade de outro e tentaríamos rastrear os processos do ciclo econômico junto com todas as demais forças econômicas de mudança como as alterações na demanda por produtos agrícolas ou por novas indústrias que incidiriam sobre a atividade produtiva. Mas nossa tarefa nesse livro é muito mais modesta é apontar as forças especificamente cíclicas em jogo, mostrar como o ciclo foi gerado e perpetuado durante o boom e como o processo de ajuste foi impedido, assim agravando a depressão. Como o governo e o sistema bancário por ele controlado são integralmente responsáveis pelo boom e por conseguinte por terem gerado a depressão subsequente e como o governo é amplamente responsável por agravar a depressão, temos de necessariamente nos concentrar nesses atos de intervenção governamental na economia. Um mercado desimpedido não geraria boons e depressões. E, se tivesse de enfrentar uma depressão produzida por uma intervenção anterior, ele rapidamente eliminaria a depressão e erradicaria particularmente o desemprego. Nossa preocupação, portanto, não é tanto com o estudo do mercado, mas com o estudo das ações do culpado por gerar e intensificar a depressão, o governo. Aqui tem um capítulo, um subcapítulo, que eu vou pular, a definição da oferta monetária. O Rothbard vai basicamente falar o que ele está considerando como oferta monetária, que não é só o dinheiro em espécie, tem alguns empréstimos, alguns ativos, é como se ele considerasse a poupança brasileira como moeda, porque ela tem um efeito monetário. E eu vou pular para o capítulo imediatamente seguinte. A inflação da oferta monetária, 1921 a 1929. Nesse capítulo tem um gráfico que está na tela agora. Agora. A explicação dessa tabela está na própria leitura que eu vou fazer. Então, eu não vou explicar nada, eu vou deixar o Rothbard explicar. Geralmente, se acredita que o grande boom da década de 1920 começou por volta de julho de 1921, após um ano ou mais de forte recessão, e terminou por volta de julho de 1929. A produção e a atividade econômica começaram a cair em julho de 1929, ainda que o famoso crash da bolsa tenha acontecido em outubro daquele ano. A tabela 1 mostra a oferta monetária total do país, começando com 45,3 bilhões de dólares em 30 de junho de 1921. e vai calculando o total, junto com seus principais constituintes, mais ou menos a cada seis meses, a partir daquele momento. Ao longo do período inteiro do boom, vemos que a oferta monetária cresceu em 28 bilhões de dólares, um aumento de 61,8% ao longo de um período de oito anos. Isso equivale a um aumento médio anual de 7,7%, um grau de inflação bastante considerável. Os depósitos bancários totais aumentaram 51,1%, as cotas das associações de poupança e empréstimos 224,3%, e as reservas líquidas de apólices de seguro de vida 113%. Os principais aumentos aconteceram em 1922 e 1923. no fim de 1924, no fim de 1925 e no fim de 1927. A abrupta estabilização aconteceu precisamente no momento em que esperaríamos, na primeira metade de 1929, quando os depósitos bancários diminuíram e a oferta monetária total permaneceu quase constante. Para gerar o ciclo econômico, a inflação precisa acontecer por meio de empréstimos às empresas, e a década de 1920 está em conformidade com as especificações. Não houve qualquer expansão no papel moeda em circulação. Toda a expansão monetária se deu por meio de substitutos da moeda, que são produtos da expansão monetária. Somente uma quantidade desprezível dessa expansão veio da compra de títulos do governo. Uma vasta maioria representava empréstimos e investimentos privados. Um investimento no título de uma empresa é, economicamente, um empréstimo. Há a empresa no mesmo sentido em que créditos de prazo mais curto, denominados empréstimos, nos estrados bancários. Os títulos do governo americano em poder dos bancos subiram de 3,33 bilhões de dólares para 5,5 bilhões de dólares ao longo do período, enquanto o total de títulos do governo em poder das companhias de seguros de vida, na verdade, caiu. Os empréstimos das associações de poupança em empréstimos estão quase todos em imóveis privados, e não em obrigações do governo. Assim, apenas 1 bilhão de dólares do novo dinheiro não contribuía para gerar o ciclo, e representava investimentos em títulos do governo. Quase todo esse crescimento desprezível aconteceu nos primeiros anos, entre 1921 e 1923. Como vimos, a inflação não é precisamente o aumento da oferta monetária total. É o aumento da oferta monetária que não consiste num aumento do ouro, isso é, um aumento que não é coberto pela commodity padrão. Nas discussões sobre a década de 1920, muito se fala sobre a inflação do ouro, dando a entender que a expansão monetária foi simplesmente o resultado natural de um aumento da oferta de ouro nos Estados Unidos. Todavia, o aumento das reservas totais de ouro do Federal Reserve e do Tesouro foi de apenas 1,16 bilhão de dólares de 1921 a 1929. Isso cobre apenas uma parte desprezível da expansão monetária total, a inflação dos dólares. O total de dólares descobertos ou falsificados aumentou de 42 bilhões de dólares para 68,8 bilhões de dólares no período de oito anos, um aumento de 63,4%, ao passo que as reservas de ouro aumentaram 15%. Assim, vemos que essa medida corrigida da inflação traz uma estimativa ainda mais alta do que a estimativa sem a consideração do influxo de ouro. O influxo de ouro não pode, portanto, servir de desculpa para nenhuma parte da inflação. E essa vai ser a leitura de hoje, porque senão eu vou começar a ler capítulos muito longos e vai ficar muito doido, muito confuso. Então, basicamente, o que está acontecendo? Aqui tem duas pequenas discussões que eu quero fazer. A primeira é sobre a epistemologia, ou seja, sobre a forma de dedução de pesquisa, de pesquisa teórica. Você pode usar duas coisas. Você pode usar dados empíricos para estimar o que está acontecendo e para mostrar o que está, entre aspas, ocorrendo. Ou você pode usar deduções teóricas e analisar esses dados à luz dessas deduções teóricas. O que ele está querendo dizer aqui? Teve inflação de moeda, mas não teve aumento de preços. Por quê? Se a própria teoria austríaca diz que o aumento de preços é devido ao aumento de moeda. Porque nesse mesmo período, teve um aumento da produtividade. E esse aumento da produtividade faz os preços caírem. Isso quer dizer que você tem uma coisa balanceando a outra. E, na verdade, esse era o intuito da inflação. Uma parte do intuito da inflação. Estabilizar preço. Então, o que acontece? Você tem a produtividade americana aumentando. Aumentando bastante. Isso vai fazer o preço cair. Mas você tem o governo aumentando oferta monetária, aumentando moeda. Não necessariamente cédula, papel. Mas conversíveis de dólar. Conversíveis não é o carro. Conversíveis são empréstimos que são conversíveis em dólar. Ou coisas que as pessoas entendem como dinheiro. Apesar de não ser explicitamente dinheiro. Isso daí faz esse balanceamento. Então, você não consegue usar tanto o estudo empírico para checar essas coisas. Porque tem muitos outros fenômenos em jogo acontecendo. E isso é uma das principais formas de tratamento teórico da teoria austríaca. Ela deduz, ela parte de pressupostos e faz deduções lógicas a partir desses pressupostos. Se as deduções forem corretas, a conclusão é necessariamente correta. Por exemplo, se o ser humano só sobrevive respirando oxigênio, então, dado que existe vida na Terra, há oxigênio na Terra. Certo? Eu estou assumindo duas coisas. Primeiro, o ser humano só vive com oxigênio. Segundo, o ser humano vive na Terra. Por conclusão, existe oxigênio na Terra. Certo? Certo. Perfeito. O que o estudo empírico vai mostrar para a gente? Olha, veja bem. Na Terra, existe oxigênio, mas o gás mais abundante na atmosfera é nitrogênio. Nitrogênio, na atmosfera terrestre, compõe 70% de toda a massa de gás que existe. Oxigênio é apenas 20%. Então, a gente pode analisar a vida humana e concluir que o ser humano precisa de nitrogênio. não precisa tanto de oxigênio. Então, esse tipo de conclusão econômica de conclusão que o empirismo pode nos levar quando aplicado a ideia a fenômenos sociais. Como você não consegue separar as variáveis e como às vezes elas acontecem juntas, você não consegue separar separar variáveis. Você não sabe o que está contribuindo para o fenômeno que você está estudando ou indo contra. Você não sabe se a taxa de juros ia ser maior ou menor numa dada situação olhando a pesquisa empírica. você precisa de algum aparato teórico para te auxiliar nisso. Porque, assim, a teoria pode falar que a taxa vai aumentar. Mas se a taxa não aumenta, não quer dizer que a teoria está errada. Quer dizer que pode existir outras forças fazendo essa taxa não aumentar. Vamos pegar, por exemplo, preços. Foi esse exemplo que eu falei aqui. toda inflação, todo aumento de moeda gera todo aumento de moeda é inflação e por isso gera aumento de preços. Se você aumenta a quantidade de moeda e os preços não aumentam, você pode concluir que a teoria está errada? Não, não pode. Porque outros fatores podem ter contribuído para os preços diminuírem. Fatores que a gente não consegue visualizar. Às vezes a gente pode nem conhecer. O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que por não ter ocorrido um aumento de preços dado que houve inflação, então necessariamente algum outro fenômeno para reduzir os preços ocorreu. No caso da crise americana, a produtividade. Por isso que a teoria austríaca não trabalha com o empirismo. Em ciências sociais você não consegue isolar as variáveis, você não consegue identificar. Você consegue fazer correlações estatísticas, mas elas têm uma limitação. Por exemplo, na crise de 29, você não vai entender um aumento de preços, não vai entender por que não aconteceu um aumento de preços. você vai precisar de algum aparato teórico. Essas duas coisas podem caminhar juntas. Aí precisa ter uma teoria econômica por trás da estatística. Mas você está usando a teoria. Entenderam? Então essa é a discussão teórica epistemológica. Epistemológica é a forma como você entende o conhecimento. É a forma como você aborda um problema. Isto que é a teoria austríaca. Isto aqui é um exemplo muito legal e muito fácil de entender. Ficou até mais claro um pouco para mim, falando a verdade. Qual que é a outra forma de entender isso? Olha, quando você está na Terra, a tendência é que você caia em direção ao planeta Terra, em direção ao chão. Pode acontecer que algum... Ah, não, acho que vocês já entenderam, né? Não vou ficar repetindo. Vamos partir para a parte de economia. Vamos lá. Então, entendido essa discussão epistemológica, a gente vai olhar para essa tabela. O que essa tabela está dizendo? Olha, tem várias colunas aqui, eu quero que vocês olhem na penúltima. Oferta monetária total, tem um set entre parênteses, só indicando que é a sétima coluna. Essa coluna vai dizer para a gente qual foi a oferta monetária em cada período. Ela sai de 45,30 bilhões de dólares para 73,26 bilhões de dólares em junho de 29. É uma baita de uma inflação. É uma baita de uma inflação. 7,7% ao ano segundo o Rothbard. Eu não conferi a conta dele. A meta da inflação brasileira era 4,5% teto da meta era 6,5%. Então 7,7% de inflação ao longo de 8 anos é coisa para caramba. é bastante coisa. É bastante inflação. E aí o que acontece? Essa inflação é a que vai dar origem à depressão. É uma das coisas que vai dar origem à depressão. O que que essa inflação está causando? Está prejudicando a qualidade de vida de todo mundo que usa a moeda americana. Porque está tendo o poder de compra dela depreciado. ao invés de você experimentar a qualidade de vida de comprar comida, sapatos, roupas, bens de consumo por um certo preço, você vai ter que gastar mais moeda para suprir esse mesmo preço. Ah, Matias, mas então não é só uma mudança de medida? Você está ao invés de você comprar você recebe 100 de salário e compra um par de sapatos por 100 reais. Aí você recebe 200 de salário e compra um par de sapatos por 200 reais. Dá na mesma, não é? Mais ou menos. Você, nessa historinha, a gente está admitindo que a inflação acontece igualmente para todas as pessoas e para todos os preços. Essa premissa não é verdadeira. Qual que é a premissa verdadeira? As pessoas que recebem o dinheiro antes dos demais gastam esse dinheiro a preços antigos, gastam o dinheiro novo a preços antigos. E as pessoas restantes gastam o dinheiro novo a preços novos. Na verdade, elas gastam o dinheiro antigo a preços novos. até esse dinheiro chegar nelas, até esse dinheiro novo chegar nessas pessoas, elas estão pagando, elas estão comprando bens inflacionados, já estão bens com reajuste de preço, ainda sem ter um reajuste na renda ou no salário. Então, existe essa diferença. Outra coisa é que não são todos os preços que são influenciados pela inflação ao mesmo tempo. Então, tem um descasamento aí. Eu não sei agora dizer quais são os mais influenciados. Eu diria que os bens que estão mais próximos às fontes dos caras que gastaram. Esses setores são setores que vão ter um aumento de preço mais elevado em conta. A analogia que a gente usa é a analogia de você derramar mel num pires. ou num pratinho. Você pega mel e derrama. O mel ele vai cair num lugar e ele vai começar a escorrer pelo recipiente, pelo pires. Ou pelo pratinho com fundo. Quanto mais perto você está desse do fluxo caramba fluxo que palavra da onde está caindo o mel quanto mais perto você está desse lugar mais rápido você recebe dinheiro novo. E quanto mais longe você está desse lugar mais tempo vai demorar para esse dinheiro novo chegar em você. O cara que está próximo da onde está derramando mel está sendo beneficiado. O cara que está longe está sendo prejudicado. essa é a visualização dessa questão. Então é isso. Essa é a discussão. Essa que é a discussão. Ela é um pouco curta realmente mas eu não posso fazer muito melhor do que isso. O que é que vem agora? Vão vir alguns capítulos bem extensos bem detalhados sobre como o governo americano fez para inflar a moeda quais mecanismos financeiros ele usou para inflar a moeda reservas do governo empréstimos do governo depósitos descontados notas descontadas e por aí vai. Depois eu vou pular essa leitura inteira pular é muito assim eu acho que não vai ser enriquecedor vou ficar só repetindo o número e vai ficar chato mais chato do que já está então eu prefiro pular essa leitura até porque ela é muito técnica eu estou com um pouco de receio de não conseguir explicar ela didaticamente para vocês o capítulo seguinte vai explicar mais ou menos a política que envolvia isso eu posso fazer só um apanhado eu vou pegar o finalzinho desse capítulo para talvez eu pegue o finalzinho desse capítulo para falar o que aconteceu como um gancho mas ele vai falar basicamente o que os Estados Unidos estavam dizendo o que o governo americano estava dizendo para justificar a inflação olha a gente está fazendo inflação por causa disso e disso e disso não é por causa daquilo aquilo e aquilo nosso dinheiro é bom não sei o que não sei o que e aí depois vai começar o capítulo sobre a crise em si é nele que eu vou voltar então eu acho que eu já discuti tudo o que eu gostaria é isso aí a próxima leitura que eu vou fazer é aproxima-se a crise o capítulo é a parte 3 do capítulo 5 e depois eu vou falar sobre sobre teoria inflação que é o capítulo seguinte eu vou ler esses dois capítulos e aí a gente vai entrar na depressão em si tá então tudo isso está sendo meio que um prelúdio está sendo o começo da história mas a gente já está falando da depressão a gente já está comentando o que aconteceu então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido se entretido e uma ótima noite tchau 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 tchau